Eu me perdi pelo mundo Para me achar na vida E na estrada percorrida Tive perdidas e ganhas Pois se hoje a gente apanha Amanhã é outro dia Nunca deixei de lutar Por tudo que eu queria Se no amor algum dia Fiquei de rédeas no chão E as coisas do coração É um jogo de azar e sorte Que nem sempre o mais forte Ganha o prêmio maior Mas se o amor vai embora Vem outro muito melhor E quando ouvir o grito Tá na tua hora, parceiro Eu quero ser o primeiro A julgar tudo o que fiz Se acaso não fui feliz Não vou me sentir culpado Quero de cabeça erguida Olhar para o meu passado Prefiro a dor da derrota E a vergonha de não ter lutado Prefiro a dor da derrota E a vergonha de não ter lutado E a vergonha de não ter lutado A CIDADE NO BRASIL